Abertura Novinha, por que você tá fazendo isso comigo? Eu tô ligado que tu não quer compromisso Mas uma coisa eu tenho que confessar Tu sentou pra machucar Novinha, fico maluco quando desce com um popô E deixou o meu pau galudo cheio de dor Muito agressivo o jeito que tu sentou A Lequina que me deixou pirado Me instigando de shortinho enterrado Sabe que eu tenho naipe de famelado Se der mole eu taco, taco Mas se der mole eu taco, taco Mas se der mole eu taco, taco A Lequina que me deixou pirado Me instigando de shortinho enterrado Sabe que eu tenho naipe de famelado Tá ligado Mas se der mole eu taco, taco Mas se der mole eu taco, taco Se der mole eu taco, taco É o GQ, caralho, vai segurando E 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 o GQ, caralho, vai segurando